Como é que está a marcação lá da sabatina, justamente de André Mendonça, que foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal? Eles estão enrolando lá, né, José? Você tem novidade sobre isso? A novidade que tem é que cresceu muito a pressão sobre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele marque esta sabatina. Não há razão nenhuma para que a sabatina não seja marcada. Hoje pressionam o Alcolumbre ministros do Supremo, os próprios senadores, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, gostaria de ver essa sabatina marcada. Sobre a presidência do Davi Alcolumbre, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está produzindo constrangimentos quando atua e quando se omite. Quando atua, ela apressa a análise de um projeto que vai ser analisado nesta semana e pode ser, inclusive, aprovado, um projeto que mutila a lei de improbidade administrativa. E, quando se omite, o Alcolumbre leva a CCJ a retardar a sabatina do André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro para a vaga do Marco Aurélio Mello no Supremo. O Davi Alcolumbre se colocou numa posição muito desconfortável. Ele agora tem que explicar uma atitude que é inexplicável ao Supremo. Foi intimado pelo ministro Ricardo Lewandowski a informar por que está retardando há mais de dois meses essa sabatina do André Mendonça, que é ex-advogado-geral da União. Pela Constituição, cabe ao presidente da República indicar o substituto do Marco Aurélio. E, ao Senado, cabe avaliar a qualificação do escolhido do Bolsonaro. Goste-se ou não do André Mendonça, ele foi indicado porque o Bolsonaro chegou à presidência pelo voto popular e o texto constitucional confere ao presidente o poder de escolha. Os senadores podem aprovar e podem rejeitar o escolhido. Só não podem manter o nome no freezer, indefinidamente. O problema se agrava porque as razões que motivam esse atraso, elas são subalternas. Além de barganhar verbas orçamentárias, o Davi Alcolumbre quer forçar o Bolsonaro a trocar o seu preferido, terrivelmente evangélico, pelo procurador-geral Augusto Aras, um nome de estimação de todos os políticos que são terrivelmente avessos a investigações anticorrupção. Para complicar, a CCJ deve aprovar, como disse nesta semana, uma proposta que veio da Câmara e, se for avalizada pelos senadores, como parece muito provável, a chamada coisa pública, também conhecida como coisa nossa, vai ser definitivamente convertida em coisa nostra, que vai ser desvirtuada a lei de improbidade administrativa, que tem três décadas de vigência quase, merece até ser revisada, mas não para piorar, como o Congresso Nacional está fazendo. Então, esse cenário está sendo vivido pela CCJ e o Davi Alcolumbre, que já presidiu o Congresso Nacional e o Senado, ele deveria saber que, se não consegue elevar a sua própria estatura, não deveria rebaixar o pé direito do Senado da maneira como ele está fazendo.